Música Fala galera ligado no nosso canal, sejam bem vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018 E em nosso quinto episódio vamos desembarcar em terras espanholas no grande prêmio da Espanha no circuito de Barcelona-Catalunha Vamos em brusca da recuperação, o nosso contrato está ficando cada vez mais complicado, a nossa situação da equipe também Vou deixar com vocês lá na tela os resultados do campeonato até o momento Eu convido vocês a participar junto conosco, aperta os cintos e vamos nessa! Música Boa tarde, falamos de um cenário bem familiar É dia de corrida aqui na Espanha e com tantos pontos ainda em disputa Não há espaço para erros em um grande prêmio famoso por provocá-los São 730 metros da Polyposition até a curva 1 escorregadia A primeira de 16 curvas nesse traçado de 4.6 quilômetros A longa e larga curva 3 e a curva 9 que sobe à direita Podem ser encaradas com velocidade total nas condições adequadas Mas eu duvido muito que isso vá acontecer hoje E aqui comigo está o Anthony Davidson para a corrida de hoje Eu gostaria de saber a sua opinião sobre Valtteri Bottas Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada Será que consegue manter um bom ritmo neste fim de semana? A Fórmula 1 também é uma caixinha de surpresas Mas com o bom resultado do último fim de semana Você chega com moral para a próxima corrida Agora vamos ao grid de largada Sebastian Vettel larga da pole Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila Percorrendo o restante do grid temos Ricardo, Hamilton, Rodrigues e Hulkenberg Sainz, Alonso, Grosjean e Esteban Ocon Leclerc, Raikkonen, Pierre Gasly e Van Dorn Hartley, Verstappen Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid Sérgio Pérez e Lance Stroll Sirotkin e Kevin Magnussen fecha o grid E agora é hora de ir para a pista A distância até a curva 1 não é grande Então o pelotão vai estar compactado Cuidado Bom, vamos largar aí na quinta colocação Com chuva, né Vamos torcer para fazer uma corrida boa E evitar os danos Vamos nessa Extraciona mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Corrida de paciência, exercício para a paciência. Corrida de paciência, exercício para a paciência, exercício para a paciência. Corrida de paciência, exercício para a paciência, exercício para a paciência. Corrida de 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 paciência, exercício para a paciência. Ainda é pouco. Escapulir um pouquinho das Renault. É o Hamilton e o Ricardo na frente. O Vettel está liderando a corrida. Está chegando no Hamilton. É o que parece. O Hamilton passou o Ricardo. Cuidado com essas zebras aqui. Se não, já viu. Me tome chuva. O carro está apresentando indícios de desgaste. A potência vai cair. Quase que eu passei reto agora. O carro está apresentando indícios de desgaste. 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 Amém. 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 Tá difícil de chegar no Ricardo aqui, hein. A compensação que eu tentando abrir no Rukmerg. Amém. 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 Abertura investindo em ايضًا Abertura 1,8 segundos 1,8 segundos 1,8 segundos ele some mas ta bom vamos seguindo ta sendo mais divertido que eu imaginei essa corrida por isso que eu quase não to falando nada eu to muito concentrado aqui estes nobased o modo clima vem e eu to na meia posição um antiguos A chuva forte vai passar em 5 minutos, e no lugar teremos condições de chuva fraca. Aí que está, será que vai compensar parar para a cura intermediária? Acho que não. Vamos aqui fazendo a nossa corrida. Colocando nossa diferença com o carro da frente é de 4,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5,5 segundos. ubs captive e outros. A vertigo entre 2. physiãos que pac novamente testemunha o carro da frenteем. A 뭐가 fecosa e fo por carro do hospital numa rota pode ser regulada? Então,Wow, gehen na rota... A luz do carro da frente para trás as出來喔... Oche Correcto. A luz do carro da frente... A vontade de un morning, A luz do carro da frente e a gente que nem convence a um lles pculo, A luz do carro da frente. Abertura 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 Ok a diferença de tempo para o líder é R$ 0,00 Agora você está aumentando a diferença em relação ao carro de TAS em cerca de 0,5 décimos por volta. Ah, que bom. Estou vendo que eu vou ter que monobisar um pouquinho de combustível aqui. E o gerenciamento do ERS está no máximo, né? Consequentemente está gastando um pouco mais. Mas logo já volta ao normal. Ok, o desgaste dos pneus não parece grande por enquanto. Temos muito pneu ainda. Vamos fazer um bom gerenciamento deles. Vamos fazer um bom gerenciamento do ERS. Não é a situação ideal, mas acho que ainda não temos motivo para trocar de pneu. E aí E aí O combustível está mesmo muito bom, você está controlando bem. O Verstappen já rodou, dançou, tem que largar do lado de trás, estava punido né? E a chuva diminuiu um pouco, diminuiu um pouco não, diminuiu bem. Deve ser do Max. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5,8 segundos. A diferença de tempo para o seu companheiro é de 15,6 segundos. Ah, desisti de correr atrás do Ricardo, desisti de tentar alcançar ele. A diferença de tempo para o carro da frente é de 15,6 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 15,6 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 15,6 segundos. Vai sobrar um pouquinho... Que escuridão que tá o céu, nossa! 8.3 do Hulkenberg. 8.3 do Hulkenberg. 8.3 do Hulkenberg. 8.4 do Hulkenberg. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, se uma Red Bull já deu problema, por que a outra não pode dar? Quem sabe, né? Moremos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.